Isso aí vai ser o... Fala de novo aí, Cláudio, fala. Fala de novo. Olha só, realmente o poder aquisitivo caiu muito, um pedaço do... É um pedaço de cura. É um pedaço de cura. Cadê o esquerdo, Silvio? Não, tem detalhe. Claudinho falou que ele que fez. Claudinho falou que ele que fez, mas foi no bolo. Não, não, não. Foi na padaria mesmo. Você viu a etiqueta ali? É. Pedaço de cura. É, tia mena. Tia mena. Tia mena. Julián. Ah, vou tirar essa roupa. Julián. 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 Não faço ideia, mas... Mas saiu a metade, aí ficou melhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Infelizmente, certo. Pois a gente não pode fazer fora da jurisdição. É. A gente tem que fazer isso, 90% de pós. É. A gente tem que fazer pesquisa, a gente pode fazer. Oh, cheio. Chai. Chai. Luisa. Chai. Tá em cima dele pra ver o pessoal todo aqui. Agora ele ficou mais vente, mas ele tá com mais mal criado. Pô, olha. Ele ficou mais vente. Hoje chegou a falar, e óh, o acorde novo. Chegou, e agora ele chegou. Aí ele tentou destruir o problema. Eu não sei o que é isso aí. Eu não sei o que é isso aí. Eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é isso aí. Eu falei olha só. Pela pra pensar o que você está fazendo. Ele não é tão nervoso, não foi um negócio que você não podia nenhum. Está perdendo por causa disso. Você vai todo bem, meu. Eu sou sensível ao seu problema. Mas eu não vou conseguir você. Eu não vou conseguir você. Eu não vou agradar ele. Aí eles chamam a senha. Aí ele levantou. Eu falei a senha que vai mudar na mão. Vai lá. Só a senha que é outro que não vai aparecer. Mas eu tenho essa senha. Você tem essa sensibilidade de sangue. No interior você tem essa sensibilidade. Por favor. Depois a gente com aquele pessoal que é terceirizado. Não sabe. É o que acontece com as meninas. As meninas ali da frente são terceirizadas. Mas eu entro com a minha senha. Pira, o que o senhor falou que eu sabia? Vou fazer para tudo. O que? Acho que é um monitor. Ah, muito bom. Ah, esse é Negrone. Olha, ele viveu, se eu queria. Você não pode nem ser da sua voz. Vai pegar a mão ou você quiser? Pode passar. 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 40 anos. Só isso. 40 anos. 40 anos. 40 anos e 41 anos. 40 anos. 40 anos e 41 anos. 42 anos e 43 anos. E aí, porra, eu não consigo agendar, eu não consigo agendar. Aí o grupo terminou e falou, vou agendar bom. Aí tinha o DBL lá, tipo assim, alteração e baixa. Mas não tinha alteração, só tinha baixa. Ela ia fazer uma alteração. Mas não existia no sistema que a gente esquecia como era o assunto de DBL. E o cara que me mandou atrás da baixa, não tem nada. A gente pode andar com a sala e a gente acredita que ela voltou, que costumava ser perdida por um pedido pela outra. Eu quero dizer que eu sou você. Ela gritava, quando eu gritasse o chefe da agência ia aparecer. Eu não sei o que é isso. Minha fumada... Ela foi ajudando. Não sei não. E as duas são julgadas. A gente tinha uma porrada. Ela veio pagar. E a receita cobrando o dobro. Mas algumas vezes ela pagou a mesma língua. Isso morreu. Então, vamos lá em frio. Que engraçado. Falei pro chefe. Pro chefe da agência. Não sei o que vai falar, pro chefe da agência. Não sei o que vai falar pro chefe da agência. Não sei o que vai falar, pro que é isso. Aí o cara geral de me atendeu. Eu não posso resolver aqui. Mas a senhora, isso, isso, isso. Todo deu um riso. Eu vi ruim. Mas se for de fora, o senhora tá pagando em todos. A gente tem que devolver pra senhora. Com a impressão da máquina do banco, que ela pagou duas vezes, três vezes, quatro vezes, ali é uma coisa! Quando você faz um parcelamento, muita coisa pra vencer... É louca, mas você está sendo condecido. A comida é quando você... Já está no finalzinho. Aí eu só tenho que colocar o pé de curva, perdido de instituição. Não tem nada, mas pelo menos eu vou ter a curva do ano mesmo. Mas ela chegou e me postou fora. Eu falei que isso é o governo, já dá pra visualizar. Eu visualizo qualquer coisa aqui. Então eu posso dar, olha só. Você vai lá no Arrampar, ou então você passa a população também, mas já vai com isso e quer dar. Ela já chegou lá. Ela chegou lá, o chefe da agência, ela já chegou lá. Então a senhora faz isso, 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 e eu falo que a senhora pagou em dúvida. A senhora pagou em dúvida e eu tenho, e a receita tem que promover isso, por isso. Agora, o que eu, o que eu tenho mais impressionado é o médico. Mas são cegos amorados. Móis, 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 Móis. A senhora pagou em dúvida, mas tem que ter, lógico, tem que sair horário, sair limpo e sair tão fácil de ir com a informática. Que nem a gente manda que o cara vai ser deixando pagar 10 reais de uma coleção, tem que ter um sistema, que a gente mande o processo tal que ele vai ganhar no mês. Passando a linha do tal, ele está sendo pagado no mês. Mas o que ele queria que ele ia cortar o peixão do mês, o potê tem que ter... Pô, o cara chega e chega, e a senhora já pagou duas vezes. Isso é uma chuta patativa. Porque ele devia ser automático, pô. Passou duas vezes. Olha, quando eu tenho comunicado com o contribuinte, sempre que nós estamos devolvendo o tempo, porque a senhora pagou duas vezes. Não, nem agora. A matadinha só acontece. Eu fico impressionado, se eu tomei uma época de informática, porque tem tudo lá na mão e não tem a mão. A bateria. O cara não tem o controle. Não tem isso, porra. A nossa informática, infelizmente, tem que só tão... Ah, resolvi tentar rapidinho. Como nem assim, né? Muito palco. Não nos espaçam. Ela está focada no pessoal. Vem, volta a pagar. Aí é rapidinho. Meu amor, uma amiga minha quer. Esse personagem não vai dar uma dúvida. Não vai dar uma dúvida. Aí a gente... Ela chegou a cá e eu senti um descozido. Ah, é. Um ano passado, ela não tem problema, fazendo o like, falando, se você não compareça, tem 30 dias de poder acelerar. Eu fui para o Guilherme. Tinha um real e pouco de cobrado numa prestação, em que ela pagou uma coisa, soltando um real e pouco. Não sei nem como é que a vida chegou, porque ela não podeu descobrir nada. Adoro esse ano. O que eu vou gastar, soltando o que eu vou gastar, soltando? É só burocracia, só cobrar aquele mito é muito mais grande, não vou nem falar que é isso, só para você postar, custa o dinheiro. É muito mais, é mesmo. Eu vou ver no estilo de todos os vídeos do meu tipo daquilo, a vez só de tudo, você tem aqui de coxar, 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 de coxar. Eu acho que tinha que ser carreira, de coxar, de coxar, de coxar, de coxar, de coxar, de coxar. Eu não vou ver... de acordo com o porto da terra. Eles levantaram na caixa da terra, na terra, na terra. É a última alteração da terra, e você, no outro lado, só sai bem dentro do erro. Mas que isso que ele consegue, é o seguinte, quem vai provocar essa alteração não fez, esse sentido não fez, e isso é um fumo antes. Vamos fazer isso. É o fumo antes, é o fumo, é a exclusão, com os amigos sócios, a sociedade tendo em vista, muito poderoso. É o fumo, o fumo é o fumo, o fumo é o fumo, o fumo é o fumo é o fumo, o fumo é o fumo é o fumo, vai sair do globo oral você aí. Foi no hotel da rua, e a gente se mata as minhas. ёт chus, ela vem pelo telefone am céus. DeusIson. É você fala do Ťio, eu tenho um fumo de lupy, não é eu tenho um fumo, é eu tenho um fumo, eu tenho um fumo lindo, que eu tenho aqui! Eu tenho um fumo, é eu tenho de ser, penso numuro, eu tenho de ser co, é isso, é a coloque, tem que achar uma cinza, Júlia, 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 Júlia. Júlia, 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 Júlia. Júlia, 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 Júlia A, P, R, 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 R. E os paralelos de uma率ia. Cada um canta o que quer. Ai, que bonito! Garantir minha a positoria. Garantir minha a positoria. Mas porra, só esse negocinho aqui. A maior parte foi pro leão. O pessoal da receita tá tudo esfomeado. Tipo o leão mesmo. Tá escondendo a receita aí. Tá escondendo a receita aí. Vê se você tá contando quantos custos dela. Pronto. E agora, vai lá, Silva, com a Julinha. 1, 2, 3, 4. Baixa aí, Silva, perda a Julinha, vai. Encocha o bolinho aí. 1, 2, 3 e... Agora que eu vou bater a foto, ó. Fu. Já. Eeeeeeeeeee! Mais um aplaudinho?